No Salão Nobre do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, acompanharam a cerimônia de troca da Guarda Presidencial. Ao som do hino nacional, o Batalhão da Guarda prestou honras ao presidente. Na sequência, o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial passou o comando da Guarda para o comandante do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, conhecidos como Dragões da Independência. Com a troca feita, é a vez dos Dragões da Independência se apresentarem. Senente Coronel Braga, comandante do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, Dragões da Independência, apresenta o negócio de excelência por haver assumido a responsabilidade pela Guarda do Palácio do Planalto. A troca da Guarda Presidencial é feita a cada seis meses. Quem assume a Guarda fica responsável pela segurança do Palácio do Planalto, da Alvorada, do Jaburu e também da residência oficial da Granja do Torto. A tradição da Guarda para proteger os palácios teve início nos tempos de império. Os Dragões da Independência são testemunhas da história do país, assim como o Batalhão da Guarda Presidencial. É uma satisfação para nós, do Batalhão da Guarda Presidencial, ter a oportunidade de participar de uma atividade muito simbólica, que é a troca da guarda do Palácio do Planalto, assim como as outras atividades que, pelo momento vivido atualmente, ganham brilho. Para o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, cerimônias como essa ajudam os brasileiros a despertarem ainda mais para o patriotismo. Isso é uma cerimônia tradicional e que envolve principalmente a mística que está retratada nos muros da maioria dos quartéis do Exército, que é a guarda morre, mas não se rende. Ou seja, eles são os últimos defensores dos palácios presidenciais, aqueles responsáveis por fazer a segurança ostensiva do Palácio. Então, para esses soldados, é uma cerimônia muito importante, que eles são investidos dessa responsabilidade. Eles sabem o quanto isso significa, não só para a tradição, como para a própria vida deles. Eles jamais vão esquecer essa cerimônia. Daqui a muitos anos, eles vão estar se lembrando desse dia em que participaram dessa festa.